Que é bastante coisa, tá? Eu achei que não puxaria tanto, mas ele puxou muita, muita coisa mesmo. Vocês podem ver, tem bastante pó aqui, ó. E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um produto que eu comprei lá do AliExpress, que eu fiquei bem impressionado pelo tempo que chegou. Ele chegou em 7 dias lá da China até aqui na minha casa. Então foi muito, muito rápido mesmo. E hoje eu quero mostrar esse produto pra vocês. O produto já está nas minhas mãos aqui. Ele é um aspirador de pó, que diz que é soprador também. Eu vou testar essa função dele aqui junto com vocês. E bom, ele é basicamente um produto pra gente limpar aí computadores, limpar mesa, estantes, dentro do carro. Ele é vendido até mesmo como car... car alguma coisa? Não é car wash, tem até aqui no pacote. É como car cleaner. Então ele serve pra diversas coisas. Às vezes tem algum cantinho que você não consegue acessar com algum outro aspirador muito grande. E você consegue com esse daqui. Hoje a gente vai testar. Então é isso. Bora lá pro vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem e comentem. Bora! Então, vou abrir aqui o nosso pacote, tá? Vou rasgar aqui por baixo mesmo. Ele veio bem embalado, tá? Ele veio com o plástico bolha todo revestido aqui. Isso é bem legal, tá? Ele veio aqui com o durex também pra lacrar. Eu vou tirar desse plástico bolha e já vou mostrar pra vocês a caixa. Bom, então tirando o plástico bolha, a gente tem essa caixa aqui. É uma caixa bem simples, tá? Não tem muita informação nela. A gente vê ali que ele fala que é um vacuum cleaner 3 em 1. Tem algumas informações aqui embaixo. Tem algumas outras informações aqui também. Algumas coisas em chinês, enfim. Não tem muita coisa. Atrás não tem nada. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ela é por dentro. Então, abrindo a caixa aqui, a gente tem basicamente o nosso aspirador aqui em cima. Aqui os caninhos que a gente pode substituir ali pra fazer diversas limpezas diferentes. E essa opção que eu escolhi, ela vinha com dois filtros. Então, estão aqui. É esse filtro aqui e esse daqui. O que eu vou fazer agora, eu vou tirar um por um e vou mostrando aqui pra vocês o que é cada acessório. Bom, como eu falei, ele veio com esses dois filtros aqui. Então, esses aqui são os filtros reserva, que a gente consegue comprar até lá no próprio Ali mesmo. Então, esses daqui são os filtros. Ele vem com mais alguns acessórios aqui que eu preciso descobrir exatamente pra que eles servem. Mas tem basicamente esse biquinho. Essa outra pecinha. E essa escova aqui. Fora isso, a gente tem também esse cano mais alongado. Que tem também uma escovinha na ponta. E esse cano aqui que ele é mais fininho. Talvez seja pra encaixar em algum lugar de quina, talvez, né? Por conta dessa partezinha dele aqui. Dentro da caixa também ele vem com o carregador. Ele é uma ponta USB. Com a outra ponta aqui dessas redondinhas, que eu não sei o nome. Mas essa pontinha redonda aqui. Que parece aquele de carregador de fonte, sabe? Que tem algumas fontes de LED, enfim. Por último, nós temos o manual. Que veio um pouco amassado. Mas nada demais. O manualzinho aqui. Que eu acho que está todo em chinês. Não. Tem algumas partes em inglês aqui. Depois eu vou dar uma olhada nele. E por fim, o nosso aspiradorzinho. Eu vou tirar ele aqui do pacote. Ele vem com outro filtro aqui dentro dele mesmo. E é isso. Não tem muito segredo, não. Ele é bem pesado, tá? Eu pensei que seria mais leve. Eu acho que... Eu acho que está num peso razoável. Eu vou clicar aqui pra ver se ele já está com bateria. Já está com bateria, já. Bem interessante. Faz um pouco de barulho, sim. Como vocês viram aí. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente alguns testes, tá? Tanto do som, quanto da aspiração dele. É o que eu vou fazer agora, na verdade, né? Porque agora é testar aí pra ver como que funciona essa aspiração dele. Bom, eu dei uma lida rápida aqui no manual. E eu quero falar pra vocês algumas coisas importantes que eu vi ali. Primeiro eu quero mostrar pra vocês a própria... O próprio aspirador em si. Que ele é basicamente assim. Ele é bem simples, tá? A estrutura dele. Essa parte aqui a gente consegue desencaixar. Então essa parte aqui rodando a gente consegue destravar. Tem aqui o filtro aqui dentro. Tem aqui a parte do motor, enfim. Tem toda a construção dele. Pra você encaixar, também você encaixa, gira e tem uma travinha. Ele fica travado. Basicamente é isso. O que eu vi sobre os acessórios é que o filtro, ele é lavável. Então a gente pode tirar o filtro daqui. A gente vai lá, tira toda a sujeira, passa uma água no filtro e depois deixa ele secar no sol. Então ele é lavável de acordo com as instruções do manual. Uma coisa que eu vi também é que essas boquinhas aqui que você consegue encaixar, você vai meio que encaixando uma na outra. Então, por exemplo, aqui eu encaixei essa daqui pra ficar mais alongado. E eu posso agora encaixar a outra boquinha. Então eu posso deixar ela ainda maior pra facilitar às vezes o trabalho em algum tipo de área específica. Por exemplo, essa daqui que tem essas cerdas, eu posso passar em algum lugar com um acesso um pouco mais difícil, né? Já que estou alongando ele. E também tem as cerdas pra facilitar ali, dependendo da área que você vai passar. Uma outra coisa que eu vi é que ele sim tem a função de soprar, que é basicamente utilizando a parte de trás. Quando você liga ele, você sente um pouco do ar saindo. E uma das coisas que vem com ele é esse biquinho. Esse biquinho a gente consegue encaixar ele aqui atrás. Então ele fica assim, e assim a gente consegue usar ele como soprador. O que eu vou fazer agora é mostrar pra vocês se a sucção dele é forte, tá? Então eu estou com bastante pó até aqui no meu quarto, em cima da minha mesa, enfim. Vou começar a gravar pelo meu celular. E vou mostrando pra vocês tanto a sucção, tanto o barulho, né? Quanto também a parte de soprador que ele tem. Bom, já estou gravando aqui com o meu celular. Como vocês podem ver, eu estou aqui na minha mesa ainda, tá? Então tem um pouco de pó. Aqui no meu microfone tem pó. Aqui no meu mousepad dá pra ver um pouco de pó. Aqui no meu teclado. Tá até um pouquinho sujinho aqui no meu teclado. Enfim, eu vou passando o aspirador aqui. A gente vai vendo o poder de sucção dele. Depois eu vou pegando um pouco mais de sujeira e vou acumular em um cantinho pra ver se ele realmente vai puxar essa sujeira toda. Bom, então agora basicamente eu vou passar ele aqui no meu mousepad. Ó, eu vi alguns pontinhos de sujeira saindo, mas eu vou testar ele agora com uma outra pazinha aqui na ponta pra ver se melhora um pouco, principalmente aqui o atrito junto com o mousepad que é de pano. Já estou aqui agora com o outro bico. Então eu vou passando aqui no mousepad e a gente vai vendo, ó. Tem alguns pontos de sujeira, vocês estão vendo aí que tem uns pontinhos brancos. Aqui no meu teclado também. Então eu vou passando aqui e a gente vai vendo. Bom, eu acho que deu pra ver um pouquinho que ele puxou sim os pontinhos brancos de pó que tinham aqui, principalmente no teclado. Aqui no microfone eu tentei puxar um pouco, não saiu tanto, mas eu acho que tem mais, assim, essa parte mais engordurada do que realmente pó. Eu sei que tem um pouco de pó aqui atrás também, tem ali no meu controle. Eu vou fazer mais alguns testes aqui. Mas o que eu vou mostrar agora pra vocês também é a parte de trás, tá? Ele soprando aqui pra vocês verem mais ou menos como que é o poder dele de sopro. Peguei alguns objetos aqui pra gente testar aqui a força do sopro dele, tá? Então eu coloquei aqui aquela pecinha aqui atrás e vou assoprar as coisas. Basicamente é isso. Então vou ligar aqui primeiro nesse papel aqui nessa embalagem. E ele é razoavelmente forte, ó. Vou assoprar de baixo pra cima. E consegue levar bem aqui. Então ele vai assoprando, vai empurrando. Vou empurrar aqui as garrafinhas. Eu acho que tem um sopro bem forte, tá? Mais forte do que eu imaginava. Eu acho que dá pra fazer isso também. Na sujeira. Tem um pouco de pó em alguns lugares, a gente consegue assoprar também. Estão aqui dentro do teclado. Deu pra ver que saiu um pouco de sujeira aqui dentro do teclado, ó. Então saiu mais pó ali de dentro. Saiu algumas coisas aqui atrás. Tem um poder de sopro bem bom, tá? Bem melhor do que eu imaginava. Depois de passar o aspirador por quase toda a minha mesa aqui. Por toda a extensão aqui que tem em volta do meu PC. Meus quadros, minha televisão, meus monitores. O próprio gabinete mesmo dentro do PC. Aqui em volta na minha mesa, no mousepad, no teclado. Eu aspirei bastante coisa. Assoprei também. Então fui fazendo alguns testes. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. É que a bateria dele, ela dura mais ou menos ali. Entre meia hora e uma hora. Eu não consigo precisar. Se essa é a palavra certa. Ou ser preciso na hora. Qual o tempo que dura exatamente a bateria. Porém eu deixei ele carregando aqui mais ou menos umas duas. Duas horas e meia. Depois eu fui usar ele. Usei bastante tempo. Parei, usei de novo. Parei, usei de novo. Então eu acho ali que deu um intervalo de mais ou menos esse tempo aí. De meia hora a uma hora. Talvez mais, talvez menos, tá? Mas é mais ou menos por aí. E o que eu queria mostrar pra vocês é a sujeira que ele puxou aqui na minha mesa. E toda essa parte em volta que eu comentei com vocês. Que é bastante coisa, tá? Eu achei que não puxaria tanto. Mas ele puxou muita, muita coisa mesmo. Então a gente removendo aqui a parte de fora, né? A parte ali do acrílico. A gente tem o filtro. Que está bem, bem sujo. Como vocês podem ver, está cheio de pó, cabelo, poeira. Tem uns negócios aqui meio de borracha aqui. Que eu nem sei do que que é. Eu passei isso aqui só aqui em volta, tá? Na minha mesa. Aqui em cima. No quadro. Eu não passei no chão. Não passei em nenhum lugar diferente. Além do que eu quero usar mesmo, sabe? E aqui dentro também, vocês podem ver, tem bastante pó aqui, ó. E o que eu posso fazer agora é ir lá, bater esse filtro, tirar o excesso de pó dele e depois lavar ele e deixar secando no sol. Depois que ele está seco, ele está novinho e eu posso usar esse filtro novamente. Eu posso já usar ele assim. Porém, acho que é mais legal e mais interessante eu tentar manter ele um pouco limpo ali. Para ele conseguir puxar um pouco mais de sujeira e filtrar melhor a sujeira também. Bom, pessoal, eu testei ele mais um pouco aqui, meio em off, tá? Depois de fazer esses outros testes. Eu basicamente limpei toda a minha mesa, passando ele em tudo, usando as duas funções. Tanto a parte de aspirar, quanto a parte de assoprar, tá? E, cara, eu gostei bastante. Eu achei que ia ser bem mais fraco do que ele realmente é. Então, assim, ele é um aspirador portátil. Você não tem que esperar muito, muito igual o aspirador de chão ou aqueles aspiradores grandões. Mas, assim, para a função dele, ele serve muito, muito bem. Eu consegui limpar muito bem aqui toda a parte da minha mesa. Eu acho que se fosse dentro de um carro, tivesse derrubado, sei lá, pipoca, tivesse derrubado salgadinho. Eu acho que também daria para limpar super tranquilo. E a função de assoprar dele, quando você coloca os biquinhos, ela fica um pouquinho mais forte. E dá para você, sim, assoprar, seja poeira, sujeira, alguma coisa ali que seja mais fácil você assoprar do que sugar. Então, sim, eu recomendo esse produto. Eu gostei muito dele. Eu achei que ele é muito prático de se utilizar. Ele é grandinho até, mas nada demais. Eu acho que consegue guardar dentro do carro. Ou na sua gaveta, enfim, onde você for guardar. Eu acho que foi uma entrega muito rápida mesmo. Foi o produto que chegou mais rápido aqui em casa da China. Chegou em sete dias. É um negócio absurdo. Eu paguei nele cento e trinta e pouquinho. É, cento e trinta e pouco. Eu acho que pelo preço, acho que vale. A gente tem alguns no mercado nacional aí que custam entre oitenta e cento e pouquinho também. Que não são tão fortes quanto esse daqui. Pelo menos nas especificações dizem que não são fortes. Nos reviews também dizem que não são tão fortes. E esse daqui eu gostei bastante. É um negócio que eu falei. Ele é um aspirador portátil. Ele serve para coisas mais simples. Não é para uma sujeira muito grande. Ah, é um negócio bem importante. Ele não serve para líquido, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes compra alguns aspiradores para tentar fazer essa função de sugar líquido. Porém, ele não funciona para isso. É apenas sólidos, pó, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse review, desse unboxing. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscrevam, compartilhem e comentem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.